Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. A Camilinha foi se encontrar com o Gabi, que veio ficar na casa dela pra passar essa semana com ela, meu povo. E veja só qual foi a reação da Camilinha. E veja também qual foi a reação do Ítalo quando veio essa cena da Camilinha. E já teve uma pequena DR deles dois, meu povo. É babado, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. aqui no canal. E deixe seu like, que é muito importante e ajuda muito. Me fez levantar cedo. Agora isso por nenhum outro motivo ela faria. Uma cara de namorada, uma cara de macho. Eu ainda não tô acreditando que eu vou sair de João Pessoa. Pra ir pra Recife. Pra pegar ele, é assim. Se eu vou sair daqui, velho. Meu Deus. Fazer por um velho de amor. Mereço tudo que é de bom. E ele é bom, né? É isso. Tem coisa que nem eu fazer, né? Eu acredito que eu faça. E se não for logo, eu não vou marcar. Carregadinho aqui, ó. No trampo. Chega pra um vidro, né, meu? Olha, isso aí, Batu. Tá lembrando a gente que passou de novo? Aham. Obrigado, meu amor. Me abençoe, viu? Me abençoe, viu? Me abençoe. Me abençoe, meu amor. Por mim, ninguém fica desse jeito. Mãe tosca. Mãe tosca. Eu quero, menina. Por mim, ninguém pensa essa reação. Se eu viajar, eu vou voltar. Minha amiga, minha mentirosa. Eu nem quero que tu viaje eu. Chega o aeroporto. É, eu tô na sua, é verdade o que eu falei? Duas horas de viagem pra chegar aqui. Duas horas deixando em menina. Foi só uma. Foi duas. Duas horas de viagem. Foi, foi. Pra vir buscar esse abençoado. Chegamos. Então, ele tá vendo ele? Cadê ele? Tava vendo ainda não. A pessoa é mãe. Você que tá me assistindo é mãe, pai pra isso. Pra ver se eu tô vendo empolgada pelo... A pessoa é cabela aqui, ó. Filha da mãe! Olha a coisa chique, né? Obrigado, senhor. Pela benção. Eita, tem cheiro de perfume. Oxe, Camila, o que é isso? Então, trouxe um perfume, Camila, pra tá com essas palhaçadas. É banho. O que ela tá tomando? Tomei dois banhos. Não tomou não lá, não. Tomei sim. Tomei sim. Tomei sim. Não tomei, então? Não sei. Então, para. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Aqui seria táxi pra minha filha encontrar com um namorado com o macho. É melhor eu falar mesmo que eu sou presença do que sua presença. Por isso que eu tô aqui. Então, tá. Não reclame da sua filha. Deus me livre, você já apronta. Eu tá no perto. Me tira, então. Eu sem tá misericórdia. Eu faço nada. Deus me livre, tá repreendendo. Eu sou mais do que Deus. Que Deus blinde seus pensamentos desse menino. Ih, tá. Em nome do Senhor. Eu queria ter um neném. Tô bonita. É sério, né? É a pior idade. É a pior idade que tem. Essa. 15, 16. Ela vai pra 17. 17 anos que vem, Camila de Maior. Como assim, gente? Jajá, me aposento? Que é isso, NNSS? Cai, cai. Tô querendo mais nada. Tô com bebês juntas. Tô bonita. Tá bonita. Você tá gelada? Que é isso? Você tá gelada. Você tá gelada. Ai, Deus. Fazer uma surpresa. Olha aqui. Ele já deve ter visto, né, Camila? Ele tem Instagram, né? Cadê? Ah. O povo, Camila. Eu quero só mijar. Vem vocês, vem. Não quero ver, não. Não quero ver, não. Quero ir no banheiro. O que é isso? E aí, Cibitinho? Tem que mudar esse bino lá em casa o meio comendo macarrão, viu? Chega, eu tô mimijando. O que é isso? Olha o aeroporto desse. Fé lindo, viu? Vamos no shopping, vamos no shopping, vamos no shopping, vamos no shopping, vamos no shopping. Ai, meu Deus do céu. Hum, meu Deus do céu. Começou a ser vindicação dela. O que foi agora? Você não viesse na segunda, eu ia estar na coelha. Juntos, diante de Deus. Diante de Deus. Desde quarta-feira que você prometeu que vinha, que essa menina come o meu juízo. Olha, esse cara. Vou fazer esse cara aí, mano. Olha, jogou a compra pra tua agora. O quê? Porque ele não veio quarta. E não vem, e não vem, e não vem. Todo dia tem alguma coisa pra fazer, mano. Também a culpa foi de o Duque. Minha? Olha, o cabaré de orelha. Andou dizendo mesmo que eu mereço. Se ele fala comigo pra resolver a situação dele vir pra cá, eu tinha resolvido. Mas você falou com o cara que não tem compromisso. Tá vendo isso? A culpa foi tua, não foi minha. Não. Solta. Solta. O cara tinha prova pra fazer. Eu apoiando lá no Carapá, nós temos isso pra fazer, isso pra fazer, isso pra fazer. Então a vida dele todo dia, quem sabe é tu, né? Ele não sabe nem a vida dele. Legal. Todinha dele se me fala antes, né? A gente é multado. Nada aonde? Ontem postou um negócio no site. Ei, alguém quer carona dos príncipes de acima. Tá soltando, tá pedindo a reclamar. Não, mas eu não sei. Eu não falei de mulher. 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 Aí se tu visse ela postando, que ela queria dar carona. Eu vou levar, eu só não sei dirigir, mas eu boto um, botoeiro pra dirigir e vou mudar assim. Quem que é a carona das princesas de uma pessoa? Então, mas daí vocês demonstram com as princesas, com vocês, ou as meninas, eu não vou ligar. Ela vai levar os cria. Ah, mentiroso. O pai vai ser aondeiro, o pai vai ser mais cangacete que não sei o que. Eu só ando com os cria. Olha lá, eu dei com o pai. E aí, quem quer carona aí, menino, pai? Então, eu dei com o pai, mas eu não tava ele, a mãe dele, o parceiro dele. É o taxista Uber. É o taxista. Tu é? É o taxista aí. Achei que tu era cantor. Dos parceiros, dos parceiros. Engraçado. É, vou fazer um peão, pá. Depois leva um voador, eu não sabe o que foi. Só os parceiros, só os parceiros, só os parceiros. Obrigado ou não, viu, gente? Oi. Oi, ó. Oi, ó. Vai, vai. Tá bom, não. Não vou não, porque eu tô despreendido bem com ele, não. Puxa, 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 puxa. Não aconteceu nada assim. Tá revoltado, é? Que a tua filha está dando uns prazo de toquinhas. Deixa de dar o ódio desinterdindo, deixa. Deixa ela viver. Engraçado. É uma relacionada. É que, assim, um dia ele é... Eu não posso sentar. A senhora pode fazer tudo. A senhora pode beber, acabar com o mundo. Tô de dor e de promessa. Tô de promessa. A senhora pode acabar. Aí eu não posso ser bipolar. Eu não posso? Não. E tu pode? Eu posso tudo. Você não pode nada. Egocentrismo. Eu concordo. Eu concordo. Eu quero deixar zoada. Camila, eu tô te... Eu concordo. É isso aí, Italo. Fecha? Fica a cara dela. Eu não concordo. Então você fica quieta agora. Eu concordo. Porque ela tem que dar uns beijinhos. A Iurânia quer inventar um shopping em Recife essa hora. Pra comprar uma bolsa. E nós tem que comer. Vai gastar dinheiro ainda. Não me enfia. Italo, quer falar em gastar dinheiro, Italo. A senhora é a que mais gasta. Ei, mulher. Como eu passei por... Eu sou a que mais gasta com o quê? Vai, vai. Fala aí. Fala. A senhora é a que mais gasta. Espera aí, Guilherme. Espera aí ainda. Fala aí. Com festas, eventos. Com contratações. Com... Só porque eu vou fazer uma revelação agora. Tô gastando um pouquinho. Tô gastando bem pouquinho. As suas festas nunca menos de 500 mil, 400 mil. Mentira, gente. Italo, mentira. Italo, eu que faço pagamento, Italo. Como que a senhora tá falando mentira? Tudo, nada é brincadeira. O chão caiu. Fora que quando quer pra senhora, tudo mais caro. Tudo mais caro. Tudo, tudo, triplica. Oxi. Agora o chão caiu. Tem que argumento. Cadê o argumento? Ai, ai, tô fechando. Vai no shopping. Eu não gosto desse negócio de bolsa cara, roupa cara. Não, mas já vou logo dizer um negócio que eu não vou nem pedir, não. Que eu não peço, não. Vou só avisar. Dia de São João, eu vou voltar a beber. E eu vou fazer uma festa pra mim. Comemoração à minha volta da cachaça. Credo, Italo. Que loucura. Deus, eu não vai ficar feliz com isso ou não? Nossa, nada menos. Deixar fazer uma volta. Uma volta de não voltar. Gente, me libertei. Bater palma pra mim. Que eu tô passando dois meses sem beber. Eu bato. São João, tá chegando. São João, tá chegando. Tá com tanto tempo. Quando a senhora bebe, a senhora se transforma. Tá com tanto tempo. É muito difícil de lidar, senhora. Já é normal. Com o cachaça é três, vem mais. Dia 24 de junho, eu vou fazer uma festa. Você tem, ó... De São João. Você tem que parar de beber, ó. Claro que eu preciso. Você tem que parar de beber, ó. Você tem que parar de beber, porque sua filha com 18 anos vai começar a beber. Você tem que cuidar dela, entendeu? Tá bonita. Dia 24 de junho, eu vou fazer uma festa. Eu tô agoniado sem beber. Tá bom, você faz uma festa sem beber. Qual a graça? Tá vendo? Já tá dependente químico. Não, então tá pesando na minha já. Não, dependente de São Paulo mesmo. Ó, só confirma. A pastora mandou só uma mensagem agora pra você. Tá vendo? É um recado, mas o filhão tem saída, não. Escolhido não tem escolha. Parabéns, pastora. Obrigado. Ele já queria desviar. Ele já queria beber uma cachaçinha porque tá sol. Ele queria uma breja pra refrescar. E a senhora apareceu para salvar. Ó. Se parar no posto, ó. A boca encheu d'água. Ixi, encheu d'água? Gosp? Ó, gospe aí, ó. Vai ficar sequinha. Não, meu filho. Você não dá certo pra te ajudar. Eu mando um vídeo abaixo toda. Tá vendo? Na hora que eu tô falando de cachaça. Tá vendo? Pastora, senhora, é. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.